Diante do Trono De todo louvor e adoração Eu me prostrarei Ao Deus soberano, ao meu doce Rei Diante de toda esta multidão Diante dos príncipes, diante dos reis Eu ergo minha voz E te louvo, Deus Santo, Santo Santo, Santo, Santo Ei, Senhor Santo, Santo, Santo Santo, Ei, Senhor Te adoro, Te amo e Te dou louvor Sou fraco, sou barro, sou cinza, sou pó Porém Tu és grande e digno de louvor Não há outro Deus semelhante a Ti Não ouve jamais Irá existir Só Tu és, Senhor Só Tu és, Senhor Na terra e no céu O Deus infalível O meu Deus é Deus Preparado está o meu coração A Ti cantarei, salmodearei A Te ofereço A Te ofereço A Te ofereço todo o meu ser É tudo o que tenho Pra Te oferecer Neste sacrifício Neste sacrifício de adoração Meu Deus Meu Deus Meu Deus, Tu és Santo Santo Santo, Santo, Santo Ei, Senhor Santo, Santo, Santo Santo és, Senhor Te adoro, Te amo E Te dou louvor Sou fraco, sou barro Sou cinza, sou pó Porém Tu és grande Digno de louvor Digno de louvor Não ouve jamais Não ouve jamais Irá existir Só Tu és, Senhor Só Tu és, Senhor Na terra e no céu O Deus infalível O meu Deus é Deus Santo 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 Santo, Santo, Santo Ei, Senhor Santo, Santo, Santo Santo és, Senhor Te adoro, Te amo E Te dou louvor Sou fraco, sou barro Sou cinza, sou pó Porém Tu és grande Digno de louvor Não ouve o Deus Semelhante a Ti Não ouve jamais Irá existir Só Tu és, Senhor Na terra e no céu O Deus infalível O meu Deus é Deus O meu Deus é Deus O que é? O que é? É, ó. O que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri